No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um novo servidor incrível de Pixelmon E dentro desse servidor eu desafiei o meu amigo para uma batalha Pixelmon Então bora lá rapaziada que eu estou falando nada mais nada menos do Destiny Pixelmon É um novo servidor incrível de Pixelmon, onde ele é bem grande e tem muitas coisas divertidas E é por isso que eu chamei o meu amigo Hugo Terazo Fala aí Terazo, pra ajudar a gente mano E aí meu mano Crazy Naldo, como que você tá meu mano? Mano, eu tô bem graças a Deus, esse servidor aqui acabou de inaugurar Tanto que tem poucas pessoas aqui jogando e agora é a hora, sabe do que Terazo? O que, do que? Da gente fazer um convite cara Convite que meu mano? Pra você que tá assistindo esse vídeo, se quiser jogar um servidor legal, muito irado de Pixelmon Eu recomendo muito o Pixelmon Destiny Todas as informações tá no comentário fixado, então entra no Discord, entra no servidor, baixa o modpack Dá pra jogar com o celular, com o emulador, dá pra jogar no PC, dá pra jogar até numa geladeira Mas beleza, vamos dar pra apresentar aqui nesse servidor? Porque esse servidor aqui é muito irado Terazo Tanto que logo aqui ó, já tem aqui ó Bem-vindo ao Destiny Pixelmon Caso necessite de ajuda, não hesite em nos contatar pelo nosso Discord Acesse através do comando barra Discord Utilize o comando explorar para ir no mundo aberto Sim, Terazo, esse servidor de mundo aberto de Pokémon, cara Caraca, que da hora Pô, sabe uma coisinha? O que? Que eu percebi no servidor? O que? Logo de início aqui, no spawn, tem o meu Pokémon favorito O Darkrai? É Eu duvido você adivinhar o meu Pokémon favorito Terazo Mano Eu tenho dois, se você falar um deles, já vou aceitar Cara, eu acho que é o Bubassauro Errou Qual que é? O meu Pokémon favorito é o Lucario e o Infernape E você que tá assistindo esse vídeo, comenta aí se o Pokémon favorito que eu quero saber Mas enfim galera, aqui tem o barra site, tá? Pra você acessar o site deles E visualize os comandos mais importantes do servidor usando barra comandos E para entender mais sobre o servidor, utilize o guia Até porque aqui Terazo tem o guia inicial E falando em guia inicial, sabe o que que também tem inicial? O que? Qual que é o inicial? O kits, mano Se você vir aqui e usar barra kits, você consegue pegar o kits padrão Que no caso vai te dar alguns itens bem bons Que nem eu tô pegando aqui os kits padrão E também tem os kits especiais Que no caso são os kits VIP, galera Tem aqui ó, VIP Pro Diário VIP Elite Diário E o VIP Star Diário Eu não sei se eu consigo pegar algum, galera Mas é, eu não consigo pegar nenhum Eu tenho tag youtuber Até porque se você for youtuber Você consegue ganhar sua tag youtuber, né Gravando aqui no servidor Então você que tem canal, galera Vem gravar no servidor, cara Perto de tempo não E eu não consigo pegar algumas coisas de VIP Mas eu tenho uns itens bem interessantes aqui Mas assim, Terazo Utilizando um comando Você consegue ver todo o servidor Você sabe qual é esse comando? Que comando que é, meu mano? Eu não consigo mencionar O barra Warps O barra Warps Você consegue ver tudo que tem aqui no servidor Tipo os IVs Pra você mudar os IVs do seu Pokémon As caixas Pra você abrir as caixas A loja Um spawn Poké Centro Arena Chocadeira Upador Cassino Encantar Torre de Batalha E os tutores Mano, até a zona safari tem Cara, eu quero ver algumas coisas, Terazo O que, meu mano? Ó, assim A gente tem aí algumas Lucky Blocks Quantas Lucky Blocks você tem? Cara, eu tenho 16 E você? Eu tenho 16 também Porém, a gente tem aqui uma Master Ball Essa Master Luck Vai servir pra uma coisa O seu Pokémon inicial tá qual nível? Mano, meu Pokémon inicial tá level 10 10? Então vamos fazer assim, ó Eu vou tirar o Sharnels do meu time Deixa eu tirar aqui o Sharnels do meu time Vamos vir aqui no Upador E eu vou deixar o meu Pokémon no nível 10 também, Terazo O porquê eu vou deixar ele 10? Você vai entender o porquê Calma aí Todos os outros aqui é 50, mano? Vixe Vai demorar um pouquinho, hein? Porque vai vir uma Blessing? Não, na real não Já sei como upar Só que eu acho que eu vou upar muito, Terazo Se eu fazer isso, mano Vamos ver Melhor a gente ficar na média, né? Eu não tô no 21, mano Nossa Cara, esquece então Eu ia falar pra gente batalhar pra ver qual ia ser o dono dessa Lucky Block aí É, então, melhor não, né? Só que você tava dando Hair Candy pro seu Pokémon e tirou ele do nível 5, cara Vai, beleza, beleza Calma aí, deixa eu vir aqui É barra, evoluir Em servidor de Pixelmon Acho que é evoluir Alguma coisa assim Eu não sei como eu faço pra ele evoluir Eu não sei se eu tenho que ganhar uma batalha, galera Eu vou tentar ganhar aqui mais uma batalha Só pra ver se ele vai evoluir Que é o bom que eu já deixo ele aqui no... Na última forma, né, galera? Que no caso é o Infernape Que é um dos meus favoritos É, Terazo Eu só esqueci o comando aqui de evoluir Mas não tem problema Porque, assim, a gente tem um desafio, cara Que desafio, meu mano? Qual que é? Mano, abrir as Lucky Blocks e tirar um PVP Só que a gente vai ter que até armar o nosso time Então vamos lá no mundo aberto? Vamos, meu mano Dá um barra e explorar Agora, Terazo Eu tô aqui no explorar Você também tá no explorar? Tô aqui, Crazy Tá aí? Demorou, então Vamos fazer o quê? Você fica aí pegando os seus Pokémon Eu pego os meus Quando você estiver pronto Quando eu estiver pronto, a gente se encontra Pode ser? Pode ir pra venha Beleza, rapaziada O Terazo tá indo atrás dos Pokémon dele Eu tenho que ir atrás dos meus Pokémon O único problema é que, assim, galera Eu não tenho Master Ball, mano Tipo, então vai ser um pouco difícil de pegar esses Pokémon Não vai ser tão fácil assim Mas eu quero montar a minha equipe Eu peguei um Pokémon Shiny Eu peguei um Pokémon Shiny, galera Eu acho que eu não vou conseguir pegar ele assim, né? Isso é meio óbvio, mano Eu vou ter que entrar em batalha Mas que isso? Que isso? Que isso? Pokémon Shiny me dando um hit kill aqui, rapaziada Que absurdo E eu tô pegando uns Pokémon bem interessantes, galera Só vai ser difícil eu pegar eles na outra Ball, né? Se eu tivesse Master Ball Seria um pouco mais fácil Mas os meus Pokémon estão bem interessantes até, mano Dá pra fazer um time legal, cara Ó, eu quero pegar dois desses Pokémon aqui Que é o Shiny e o B-Sharp aqui Não é B-Sharp, não, né? É B-Sharp? É B-Sharp Lembrei o nome dele A minha meta é pegar esses dois, galera Bom, rapaziada Agora estamos aqui no mundo aberto do Minecraft Literalmente agora eu posso vir aqui E abrir a... Eita E abrir as minhas... Suck blocks, ok? Eu esqueci que... As minhas Suck blocks estão aqui no EC Então eu posso vir aqui E vou capturar esse Pokémon É o... Kine... Kine... Talis Não sei se eu consegui de primeira Mas eu espero, galera O Curitinho tem Master Ball, rapaziada Acho que ele tem Master Ball, né? E deve ser muito mais facilidade de conseguir as coisas Mas enfim, vamos continuar aqui, né, rapaziada? Rapaziada, aconteceu uma coisa muito triste A minha internet caiu O editor vai colocar aí o tempo que a minha internet caiu E... Quando eu voltei pro servidor Não tem mais nenhum Pokémon aqui Ou seja, eu tenho cinco Lucky Blocks Pra tentar pegar pelo menos um Pokémon bom, cara E isso é um pouco difícil Até porque a minha sorte não tá sendo a das melhores Tá vindo só Pokémon ruim, cara Ó lá, eu peguei só um Raichu E esse Raichu... Um Flygon Um Flygon... Pô, um Flygon é interessante, galera Eu só quero ver se eu vou conseguir pegar ele Sem entrar no... Sem entrar em batalha, né? Se bem que o meu Pokémon pode ser curado, né, galera? Eu vou tentar dar um dano aqui nesse Raichu Só que eu acho que eu tenho que colocar os meus dois Pokémon, né, galera? Eu vou parar de vacilar, calma aí A minha estratégia vai ser dar um Poké Hell Dar um PC Pega o Xernia Começa a batalha aqui com... Com esse daqui Eu tenho que dar um ataque que não vai dar muito dano, galera Mas esse é o problema Meus ataques dão muito dano Então é só tirar um pouco de dano com o meu Tintar Esse dano aqui tá legal, galera E agora é só eu jogar Pokébola, mano Vai ser desse jeito que eu quero capturar esse Raichu E quase deu certo Ele quase ficou de primeira Ah, eu joguei uma Pokébola vermelha, cara Já pensou, eu pego ele na Pokébola vermelha? Ia ser épico É, não tem como pegar na vermelha Pelo menos é vir aqui o Xernia, né? O Dream Xernia, no caso Pra eu conseguir capturar esse Pokémon Até porque o Raichu já tá cansado Eu tinha que ter algum ataque pra fazer dormir ou paralisar Mas eu não tenho Pokémon Porque a Pokébola nem tá mexendo aqui com esse Raichu, mano Nem tá balançando direito a Pokébola Uma hora depois Bom, vamos tentar aqui com nossos Pokébolas E pronto, rapaziada Conseguimos aqui nosso primeiro Pokémon Que é o Razer Rules, rapaziada Que é um Pokémon Pokémon do tipo dragão Que tem ataques até que bons, tá? Vamos ver aqui a nossa bag Pokébolas e Ultra Ball Tenho oito Ultra Balls, rapaziada Então eu tenho oito chances Mas eu tenho oito chances Pra capturar o Cooperage Ih, peguei de primeira Caraca, que sorte, mano Peguei o Raichu, galera Pelo menos deu certo a do Raichu E agora a meta vai ser pegar esse Flygon, mano Então já vou soltar o Raichu nele Porque o Raichu tem ataque que paralisa Que no caso é o Thunder, galera Vamos lá, vamos tentar soltar o Thunder Acerta aí, Raichu Pelo amor de Deus Tava me acertando um monte, velho Paralisei Beleza Paralisei Ele tá paralis... Meu Deus Flygon, Flygon Esse Flygon aqui tá absurdo, rapaziada Eu acho que ele paralisado Sem tomar nenhum dano Não vai dar certo, não Eu acho que eu vou sair da batalha Esse Flygon aqui Ele não tá deixando eu sair da batalha Que isso, galera Esse Flygon aqui tá absurdo Mano, eu preciso pegar esse Flygon, galera Eu não tô vendo isso, mano Esse Flygon aqui tá um absurdo, cara E o pior é que qualquer daninho que eu dar nele Já era, cara Vai derrotar A minha esperança vai ser... Olha, ainda nasceu logo um Boss ali, galera Que absurdo, cara Nasceu um Boss Fica de Venossaur ali Eu tenho que me contentar aqui com as Gratiballs Sem dar dano no Flygon, mano E torcer pra ele ficar E é capaz dele ainda derrotar o Sharnass É capaz não Ele vai derrotar o Sharnass, galera Flygon bem absurdo, mano Peguei o Flygon com a Pokébola vermelha Ah, não Que isso, galera Absurdo, cara E ainda tem aqui um Boss, mano Tá, esse Boss Provavelmente eu não vou conseguir derrotar ele, né, galera Mas vamos tentar, né Não custa nada Vamos transformar ele aqui em Giganta E dar um ataque de fogo Que isso, galera Que isso, que isso Moonblash, pelo menos, dá dano Vamos lá Será que o meu Sharnass derrota? Cara, eu vacilei, né, galera Eu vacilei Calma aí Olha como eu vou derrotar esse Pokémon aqui, galera Barra Poker Reel Jogo o Sharnass Transforma o Sharnass em Giganta E derrota o Sharnass com o Shiganta Max, né, galera Tem que derrotar esse Sharnass Não é possível ele dar mais dano no Moonblash Do que nesse ataque aqui É, galera Tá bom O Sharnass até que tirou bastante dano O único problema é que eu acho que a batalha bugou Minha internet caiu de novo, galera Ô, tristeza Bom, galera Minha internet caiu duas vezes E eu não consegui pegar muitos Pokémon Mas eu tenho um plano Que, no caso É vir aqui, ó E abrir algumas caixas, galera Até porque eu tenho aqui Uma chave lendária Tier 2 E uma chave lendária Tier 1 Porque os Pokémon lendários tem Tier, né Tier 1 Tem a Tier 2 Tem ali a Tier 3 E vai indo, né, galera Logo, logo vai ter outras Tiers também Mas eu quero abrir aqui Uma Tier 1 E que venha um Pokémon bom Que eu sei treinar E veio o quê? Ai, galera Regice Tá Temos um Regice Não sei treinar muito bem o Regice Mas ok E vamos abrir agora a nossa Tier 2 E que venha um Pokémon melhor, né, galera Tem Carly Wreck Shadow ali, mano Na Tier 2 Que absurdo Quem eu peguei? Volcanion Pô, Volcanion é bom demais, galera Até porque o Volcanion Ele é fogo e água Deixa eu ver aqui Ele é gentil Tá, até que legal O Regice é bravo Não é tão bom Docio Nossa, o Hayashu tá ímpish Nossa Nossa, galera As Naturys do meu Pokémon Tão nada boa Mas beleza Agora é só me encontrar Calma aí Mas antes de eu me encontrar com o Terazo Eu também vou vir aqui E vou tentar jogar Calma aí Eu vou vir aqui, galera E vou tentar jogar no Cassino, mano Aqui tem o Cassino de Pokémon Eu acho que eu tenho que comprar algumas fichas Não sei Sim, eu quero ficha Eu não sei se eu tô comprando ficha, galera Mas eu quero jogar Ficha de 100 Ficha de 1000 Ó, tô comprando ficha Comprei ficha, galera Roletar Como eu roleto? Tá, tô aqui com as fichas E eu quero aprender a jogar, galera Eu ainda não sei jogar nesse Cassino, hein, galera Eu queria saber jogar no Cassino, mano Ah, galera Que tristeza, mano Eu queria saber jogar no Cassino, galera Eu queria saber jogar no Cassino Vamos lá Eu acho que eu tô jogando Eita, eu tô jogando no Cassino, hein, galera O que será que vai vir? O que é isso? Oxi Eu não tô entendendo nada, galera Que loucura, mano Ó, coloquei aqui a ficha Cliquei pra iniciar Eita 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 Ah Eu perdi Eu acho que eu tô aprendendo como jogar aqui no Cassino É só jogar minha ficha aqui E vamos lá, vamos lá Roletei aqui Tô roletando, tô roletando, galera Caramba, que loucura esse Cassino, velho E o que será que aconteceu? Tá, galera Eu acho que eu tô perdendo todo o meu dinheiro Eu vou parar, mano Não joga em Cassino, velho Vamos nos encontrar com o Terasso, então Rapaziada Eu procurei bastante Vim aqui até num lugar plano Uma planície O que eu tenho ali? É um Mumbutan Que bicho é esse? É um Fetang, não sei Tem outro Mumbutan E tem um Zepro aqui Então... É Não tem muito o que fazer, não, rapaziada Vamos pra batalha Meu parceiro Terasso Mano Você tá com muitos Pokémon? Cara Eu não tô com muito Pokémon Eu tô com quatro, na verdade Eu tenho seis Com o meu inicial Eu tenho seis Seis? Seis Pokémon Por que você tem seis Pokémons? Mano Porque eu sou muito bom, tá ligado? E tipo assim Tem a Zona Safari Você quer dar uma explorada na Zona Safari? Cara, pode ser, mano Mas... Porque a Zona Safari é um lugar específico Só pra você capturar Pokémon Você sabe disso, né? Tô ligado Eu conheço, gente A pessoa já me falaram disso Ah, já te falaram disso Mas... Mas aqui já tem lendário Ou é só o Pokémon normal? O mesmo Pokémon? É Não sei Vamos aí Ó, ó, olha aqui, ó Ó, tem Pokémon bom aqui Eu troco um lendário Eu troco um lendário com você, mano Eu troco um lendário Nossa, o cara pegou lendário, mano Eu peguei três... Eu tenho três lendários Mas vem aqui comigo, ó Eu ganho esse Pokémon O Flareon Vai tentando pegar ele Que eu vou tentando então achar outro De outro elemento aqui Porque é um elemento que eu não tenho Que eu vou atrás Aí se você capturar Eu troco com você Pode ser? Pode ir pra vem Vambora Ó, tô procurando aqui um Pokémon Que seja do meu interesse, né? Porque tem que ser um Pokémon do meu interesse Senão não adianta nada É só te ajudar Então... Terazzo, a gente não tá conseguindo achar um Pokémon de... Calma aí Terazzo, eu não tô conseguindo achar um Pokémon que seja do meu interesse Sendo bem sincero Eu tô achando os Pokémon aqui muito ruim Até porque leva tempo pra gente achar Pokémon bom Mas assim, mano Eu posso, tá ligado? Te fortalecer, te fazer uma boa Como assim uma boa? Me diga Na real... Tem que ir, tem que ir Dá TPA em mim Dá TPA em mim Ó, eu vou tentar capturar um Pokémon aqui, Terazzo E se eu capturar ele... Na real, mano Vamos lá, vamos pro spawn Vou trocar um Pokémon com você Vamos pro spawn Tá bom, vamos lá então, vai Tá confuso, hein, Chris Não, eu ia te ajudar muito Mas eu não vou te ajudar muito, não Na real, a gente tem que ir no Poké Centro, meu mano, Terazzo Vem aqui no Poké Centro Tô indo, eu já tô aqui, meu mano Troca aqui um... Opa Troca aqui um comigo aí, ó Vou te dar um lendário O lendário Shine Vai, vai, vai Não, você é inicial? Que isso, coitado Ah, vai, vai É porque os Pokémon que eu tenho é muito... Você sabe que eu tô te dando um Pokémon de gelo Você tá me dando um Pokémon de fogo, né? Eu sei Então tá, né? Então tá, né? Eu quero ver se o nível de treinador, Terazzo Vem aqui um Barra Warps E vem torre de batalha Tá Normalmente na torre de batalha a gente vai lutando até subir, certo? Sim Ó, tanto que é só vir aqui, ó Ingressar na torre de batalha Entrar na torre Eu tô chegando, Chris Ah, você tem mais de três Pokémons em sua pare Tem que ter só três Pokémon Vamos na torre, vamos na torre Ó, tô aqui, vamos lá Três Pokémon Eu entrei na torre Olha isso, dá pra escolher o slot Que isso, meu Pokémon? Entrar na torre? É, e meu Pokémon tá banido aqui nesse slot, slot 2 Ixi Entrei, Chris Você entrou? Aham Demorou? Como que fazer? Ok Eu tô tentando ir Nossa Mano, eu não consigo ir Porque eu tenho Pokémon banido aqui na torre de batalha, véi Como você tem Pokémon banido, cara? Eu não sei Eu acho que o Pokémon é muito forte, mano Tá Mano, tem um Lantorius aqui, véi Pokémon lendário Tem? Aham Eu entrei Nossa Nossa, ferrou Que da hora, mano Então, tipo, meio que começa Tem que seguir até a ordem Mano, massa demais E aí, tipo, nós vai ganhando e vai subindo? Aham Nossa, eu matei o Lantorius Nossa, eu perdi pra ele Eu matei ele, só que ele me matou junto Ele tá levando todos os meus Pokémon Não, ele levou todos os meus Pokémon Vambora, Terazzo Eu matei ele, eu não conheço Eu matei ele, só que ele Ó, o principal, Terazzo Ó, o principal Bom, eu consegui matar ele, né? É, você mostrou sua habilidade, mano Que meus Pokémon bom foi banido dali Mas chegou a hora, Terazzo Chegou a hora Cadê você? Vem pro principal Batalha final Eu contra você, cara Vamos ver quem vai ganhar Cara, ó Se eu tô na vantagem Tem seis Pokémon Eu tenho quatro Mano, eu vou com quatro, então Pode ir, pode ir Ó, eu tenho que tirar dois Pokémon Pronto Eu tô indo com quatro Pokémon aqui Eu acho que eu vou tirar um lendário, mano Na real eu não vou tirar um lendário, não, Terazzo Eu quero ganhar Vambora? Vambora, vambora Então vai, joguei o meu Pode jogar o seu Vou jogar o meu aqui, ó Nossa senhora Você pegou o cogumim Amogos Não, nossa É a Red Ice Você conseguiu com a Red Ice Ué, eu pego com o Amogos Tá, tá bom, não vai Tá, vamos lá, então Tá, te paralisei Beleza Agora Hum, vamos soltar isso Nossa Ice Beam Beleza, não foi feio Será que eu vou acertar? Thunder Beleza, legal E agora Boa Oxi, pode trocar? Pode Eu sabia Beleza Vai tomar esse Olha o Pokémon Tank Olha o Pokémon Tank aí, ó Nossa senhora Olha o Pokémon Tank aí, ó Nossa, muito grande Tomando Lógico, você tá tomando super efetivo Toma Ô, ataque de dois times Não Tomou Toma aí, ó Meu Deus do céu, que Pokémon é esse? Eu não sei nem o elemento dele Nossa, essa devia ser de gelo Tomou um só Ah, velho Ele era de ferro Vamos ver o Amogos Ah, de ferro também, tá explicado Mano Será que você vai levar o... Mano, será que você vai levar o Canion? Ferrou, não tem como Ah, é o Pokémon de planta E aí, é de planta? Tomou Não Nossa Vai tomar só o Volcanion, né? Você, Kip? Não Nossa, eu vou te soltar o Volcanion Vamos trocar comigo Eu vou te soltar o Volcanion Vamos lá, vamos lá Ó, vamos batalhar bem aqui, ó Já vou começar, então Tá, agora vamos começar certo, né? Claro, certo Vai certo, então Vai Mano Começa certo aí, vai Você tá com o Volcanion Você tá com o Volcanion Então para de chorar Ah, velho Tá Você tem o Volcanion Vai, joga aí no Sharnia Beleza Você tem o Volcanion Não pode nem chorar Putz, o pior é que... Oxi Tomou o Moon Blast Ai, que dor Será que vai? Não, não dá, velho O Sharnia é muito roubada, mano É porca mão da vida, né? O Sharnia é monstro E agora vai vir... Ah, isso daí? Ah, vai tomar o Moon Blast também Mano Mano, o Sharnia não dá, velho O outro Moon Blast aí também, ó Não vai levar Mas vai levar de segunda E aí? Mano 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 O que você tá achando desse Sharnia aí? Mano É, galera Não deu pra ter as hoje Eu não venho mais Não deu pra ter as hoje Mas é isso Mas é isso Galera Esse é o servidor do Pixelmon Legends Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for, inscrevam-se no canal O canal do Terazo Junto com o servidor No comentário fixado Quero ver geral Vindo jogar aqui nesse servidor Bora pra cima E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo